. Revista Agrícola, hoje aqui na cidade de Londrina, gravação de mais um podcast, é o R.A.Cast da Revista Agrícola. E hoje nós estamos aqui na Sociedade Rural do Paraná. Nosso convidado especial é o presidente da Rural, o Marcelo Janene Eucadri. E a gente vai conversar um pouquinho sobre ele, um pouquinho também sobre Spolondrina, um pouquinho também sobre a importância da sucessão no campo. E também vamos fechar fazendo homenagem ao Marcelo. Primeiramente, Marcelo, muito obrigado por falar com você. Seja muito bem-vindo. Fique à vontade para dar as boas-vindas ao nosso pessoal do canal da TV R Agrícola. Bom dia, Marcelo. Oi, bom dia, Xará. Para nós é uma satisfação muito grande tê-los aqui de novo. Essa parceria que se iniciou, eu tenho certeza que vai se perpetuar. E realmente foi uma grata surpresa tudo o que aconteceu aqui durante a feira. A gente está muito satisfeito, muito feliz com toda a sua equipe. com vocês. E vamos continuar essa parceria, vamos continuar trabalhando juntos. Legal, Marcelo. Bacana. E eu quero começar brifando aqui com você, Marcelo, sobre essa questão da sucessão no campo. Nós conversávamos antes da feira, a gente conversava com o Marcelo, a gente falava se nós tivéssemos programado, não teria dado tão certo, não é, Marcelo? Sobre essa questão do tema que vocês abordaram, sobre a sucessão no campo. E nós que fizemos um trabalho do Rally, visitando várias fazendas, e tivemos a satisfação de poder encerrar aqui dentro. Então, minha primeira pergunta, Marcelo, é essa. O conselho que organiza o evento, como vocês chegaram a esse tema, sucessão no campo, como que vocês chegaram a escolher e a votar e aprovar para que em 2023 a Expo Londrina pudesse destacar sobre a questão da sucessão no campo, Marcelo? É, foi uma realidade, uma necessidade, aliás, porque nós temos visto hoje que muitas propriedades, o que acontece? O patriarca, às vezes, resolve descansar, resolve ter o seu momento de... E não existe a transição para os herdeiros, para os sucessores. E foi um fato, foi até muito bom, porque aconteceu junto com vocês também, deu essa coincidência, mas justamente isso. Nós fizemos um evento aqui dentro, esperar uns 40, 50 pessoas, vieram mais de 120. Então, eu tenho certeza absoluta que nós acertamos mais uma vez em pontuar essa necessidade, que é normal, é natural. Todo mundo sabe o que irá acontecer um dia, mas ninguém se prepara. Então, às vezes, acaba cortando esse elo, arrendando a propriedade ou até vendendo para vizinhos e não dá continuidade na tradição. Porque, hoje, se falar em empresa familiar, todas são familiares. Toda é família, geração de geração. Então, a gente precisa concentrar um pouco mais o fato no ato da sucessão. E foi isso que, graças a Deus, foi um sucesso para a sociedade rural. Legal. Marcelo, às vezes, quando a gente conversa sobre sucessão no campo, ou qualquer tipo de sucessão do Amadeira em geral, de repente, acaba sendo um assunto um pouco delicado. Porque fala de morte, fala de situações que, muitas vezes, nós não queremos nem tocar no assunto. Mas acaba sendo uma necessidade, porque existe o pai, a mãe, existem os herdeiros. E o nosso trabalho, ele tentou focar, sim, a diferença entre herdeiro e sucessão. Mas sempre acaba sendo um pouquinho mais delicado, Marcelo, quando se fala nessa questão de sucessão, porque parece que se remete a inventário, se remete à morte, a falecimento. As pessoas parecem que não querem tocar nesse assunto, né, Marcelo? Embora é uma coisa muito natural, mas muitas vezes as pessoas se sentem desconfortáveis, né? A gente evita se falar, mas desde que a gente nasce a gente sabe que o fim é esse, né? A única certeza que nós temos na vida é isso. Mas realmente causa um pouco de desconforto. Mas eu acredito que nós discutindo isso com a presença dos sucessores, quem vai ser sucedido, no caso, eu acho que é importante ficar mais palatável para você conversar e até montar uma estratégia. Porque você tem, às vezes, um patriarca tocando aí, você tem três, quatro, cinco filhos. Sim. E a gente ouve muito isso hoje. Ah, eu vou fazer agronomia, eu viro fazendeiro. Ah, eu vou fazer veterinário, eu viro... Não, não é isso. Perfeito. Você tem uma empresa e essa empresa tem que ser gerida exatamente com dados, números e rentabilidade. Isso é fundamental, né? Marcelo, a gente sabe aí, né? Você, como presidente da sociedade rural, possui um relacionamento com vários produtores e, muitas vezes, a gente sente que alguns produtores, eles se sentem até com medo, às vezes, de passar o bastão, porque, ah, vou ficar de lado, vou ficar encostado, vou perder o poder, né? Muitas vezes, é só uma das experiências que a gente teve durante várias fazendas, né? Ah, meu pai, às vezes, se sente com medo de passar o legado para nós, porque parece que ele vai ficar, sei lá, de lado, descanteio, né, Marcelo? E isso, talvez, é uma realidade que você encontra no seu dia a dia. Como passar o bastão, que é importante ter a presença desse mais experiente junto e, ao mesmo tempo, não se sentir de lado ou sem poder, né, Marcelo? É, eu acredito, isso é natural, natural. Você está hoje no comando, você tem uma... assim, eu sei fazer e o outro não sabe. Não, não é. A realidade hoje não é essa. Nós temos hoje, inclusive, estamos junto com uma universidade pleiteando um curso de gestão do agronegócio. Você aprender realmente a tocar a sua fazenda, a sua propriedade, como uma empresa. Isso não existe. Então, vai ser o primeiro, com certeza, o primeiro no Brasil de gestão do agronegócio que nós estamos pleiteando para trazer para Londrina, presidencial. Então, é a preocupação disso. Hoje, não podemos mais brincar de ser proprietários rurais. Nós temos que realmente transformar e fazer isso render e se perpetuar junto à família, né? Legal. Marcelo, vamos falar agora um pouquinho também, né? Claro que você me dizia aqui, a gente brifou um pouquinho, que semana que vem deve ocorrer aí uma coletiva oficial para apresentar os números da Expo Londrina 2023. Mas falando assim de uma forma um pouco superficial, né? O evento nosso foi um sucesso, graças a Deus. Foi um momento de alegria, de emoção para muitos familiares que tiveram presente. Tivemos aí um jantar italiano, um show italiano, foi muito bacana. Mas falando da Expo Londrina de uma maneira em geral, qual que é a avaliação que você pode fazer dessa sua primeira experiência, né? Você assumiu o ressentimento como presidente, foi aí algo, né? Uma experiência nova com o Marcelo, que também tem a sua experiência profissional, mas como gestor aí, como presidente da entidade, foi a sua primeira experiência. Como foi, Marcelo, essa experiência de estar à frente aí desse frenesia aí de organizar o evento, né? E qual o balanço que você faz da edição de 2023? Olha, Marcelo, é realmente isso aqui, eu digo que é uma empresa, é uma loucura o que que acontece aqui. Nós preparamos uma festa, um centro de negócios, isso é muito importante falar, um centro de conhecimento. Nós tivemos mais de 60 palestras, cursos técnicos, todos os pavilhões lotados, todos os auditórios. Nós tivemos um problema com data. Existiam mais interesses, demandas em cursos e eles não tinham onde colocar. Então, eu acredito que o grande número que me satisfez foi esse, esse ano. Em relação ao que eu, essa vasta exceção de conhecimento, de discursos, de discussões, é muito importante isso na prática, o conhecimento, o produtor esteve mais aqui. Sabe, nós tivemos, a FAEP esteve com a gente aqui, fazia tempo que não participava. Teve mais de 30 ônibus, mais de 20 vans, sabe? A integrada trouxe mais de mil produtores aqui dentro. Então, foi essa parte de conhecimento que eu acho que foi muito importante esse ano. Fora negócios, a gente não tem exafechado ainda nos números, porque são fábricas que vêm. E as fábricas têm uma linha de procedimento que a gente tem que aguardar. Então, na quinta-feira que vem, nós vamos apresentar esses números. Eu tenho certeza absoluta, pelo que eu já vi, que diante da realidade do país hoje, e a do ano passado, eu acho que ela se superou, não assim, não vou falar em números, mas em qualidade. Eu acho que é muito importante isso. O ano passado, soja a R$ 200, hoje R$ 125, os juros a R$ 9, hoje a R$ 18, 20%. Então, tudo isso, mudança de governo, sabe? Essa certa indecisão de um programa do governo. Então, tudo isso eu acho que compôs. Mas a parte da sociedade rural do Paraná, com a obrigação de apresentar o que tem de melhor, isso nós fizemos, não poupamos um centavo, sabe? Assim, em detenimento do que o expositor pudesse dizer, ah, não vou ser prejudicado por isso. Não, nós fizemos a nossa parte, entendemos a realidade do país hoje e o ano que vem nós temos o compromisso de fazer ainda melhor. Então, estamos animados. Legal, Marcelo. Então, a gente quer agradecer a presença do Marcelo e agora, claro, o nosso tema não quer, não é espolondrina, vamos deixar o tema da espolondrina mais para a semana que vem, não vou me delongar aqui, não vou exprimir o Marcelo aqui e mais perguntas da espolondrina, porque quinta-feira que vem ele já tem aí uma coletiva oficial com toda a imprensa, TV, rádio aí, revistas de Londrina e região, onde ele vai apresentar os números oficiais aí desse grande evento que foi um sucesso, né, Marcelo, a espolondrina em 2023. Então, agora a gente vai fazer um momento especial que é a nossa entrega, né, do nosso troféu, né, do Rally Sucessão no Campo, um troféu que foi feito com muito carinho, né, para todos eles e a gente quer ter a satisfação agora de entregar para o Marcelo, né, pode chegar até aqui, Fabiano, né, entregar. Então, Marcelo, em nome aqui da família Sugeta, em nome do Conselho, nós queremos entregar a Rural, né, esse troféu aí do Rally Sucessão no Campo, né, em agradecimento aí pela nossa parceria, em agradecimento aí pelo apoio que nós tivemos para poder realizar aqui e foi uma parceria aí de duas mãos, né, Marcelo? Agregou valor à espolondrina, também nos deu credibilidade no trabalho, então a gente agradece aí todo o apoio, né, e todo o espaço que nós tivemos para poder realizar esse grande evento. Então, Marcelo, em nome do Dagoberto Ludivic, que é o embaixador do Rally Sucessão no Campo aqui no Estado do Paraná, em nome da família Sugeta e de toda a nossa comissão, o nosso agradecimento aí com a entrega desse troféu, Marcelo, fica à vontade. Muito obrigado, a gente se sensibiliza de poder fazer parte de uma ação tão bela como essa. Eu te agradeço, eu coloco a sociedade rural do Paraná à sua disposição sempre, tá, para novos projetos, novas ideias e que esse seja o primeiro de vários que a gente consiga fazer conjuntamente. Eu te agradeço, agradeço muito a toda a sua equipe, a você especialmente. Legal, Marcelo, obrigado e em setembro a gente já começa. Essa é a nossa segunda edição do Rally no Paraná, a gente começa a visitar as famílias, são várias visitas por várias fazendas e teremos com certeza a satisfação de poder entregar esse troféu novamente, não na primeira, mas na nossa segunda edição e quem sabe com a presença do Marcelo, quem sabe a agenda permita, né, temos aí a grata satisfação da presença do presidente da Rural. Eu peço até desculpas a você, você viu como é que foi a loucura, a gente estava com o governador de Minas aí também. Então, é assim, a gente não é dono mais do nosso tempo, mas que bom, que bom, eu acredito que nós cumprimos a obrigação de fazer essa feira constante ser como foi feita. É uma dedicação de todos que participaram dela. Então, eu fico feliz, eu te agradeço muito em nome da Sociedade Rural do Paraná. Legal. Nós sermos merecedores desse troféu. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo, a você e a toda a sua equipe também, que o pessoal de assessoria também que nos auxiliou aqui. E se Deus quiser, 2023 foi um sucesso, com certeza 2024 vamos celebrar também mais uma feira de sucesso. Graças a Deus, vencemos o pós-pandemia, estamos no pós-pandemia e com certeza o agro continua sendo esse baluarte, esse sustentáculo da nossa economia. Tá bom? Obrigado mais uma vez, Marcelo. Eu que agradeço, eu que agradeço. Então, você acompanhou conosco aí no TV R Agrícola, no nosso canal do YouTube, mais um R.A.Cast, diretamente aqui da Sociedade Rural do Paraná. Revista Agrícola vai continuar, como sempre, colhendo o melhor do campo. Até mais, pessoal. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto